Deus é bom né gente? Deus é bom né? Será que você pode dar uma glória a Deus aí? E louvar o Senhor porque um dia toda a terra clamará e todos os joelhos se dobrarão diante daquele dia poderoso para fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Sua expressão era de rei Mas ninguém pode notar Uma criança vinda de Belém Pode ao fim de lá reinar Mas ele era o filho de Davi Nascido na linha de Gisele Rei de Israel Também o seu palácio não é aqui Sua glória se estende sobre o céu Centro de paz Também a sua fama se espalhou Mesmo assim Ninguém lutou Falava e andava como um rei Mas ninguém o coroou Levou aquela cruz com grande dor O carne se amargo ele tomou Mas nem seguirei E no terceiro dia levantou O rei tomou a morte e esmagou E agora ele vem E a terra clamará Jesus é rei E grandes e pequenos Amarão assim também E toda a terra reunirá Na maior coroação Na maior coroação Já vista na história Jesus é rei E a terra clamará E a terra clamará Jesus é rei E grandes e pequenos A terra clamará Chamará Elvis é rei E a terra clamará E a terra clamará E a terra satisfactory E todas as casas E a terra clamará E o tribo Jesus é rei E toda a terra reunida Na maior coroação Já vista na história O Jesus é rei Aleluia Aleluia, Senhor O Jesus O Jesus O Jesus É o rei Aleluia